Vamos ao Evangelho de João, vamos prosseguir aqui na exposição, no capítulo 19. Hoje eu irei expor os versos 17 ao 22. Que os irmãos estejam atentos, pois estamos em uma parte muito importante deste Evangelho, que é justamente a crucificação. Primeira leitura na versão King James, que diz o seguinte, verso 16 a 22. Então, entregou-lhe para que fosse crucificado, e eles tomaram a Jesus e o levaram. E carregando-lhe a sua cruz, saiu para um lugar chamado o lugar de uma caveira, que é chamado em hebraico Golgotha, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. E Pilatos escreveu um título, e pô-lhe em cima da cruz, e nele estava escrito Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Verso 20. Muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus foi crucificado, era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, e grego, e latim. Verso 21. Então diziam os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos, não escrevas, o rei dos judeus, mas que ele disse, eu sou rei dos judeus. E verso 22. Respondeu Pilatos, o que eu escrevi, eu escrevi. Vamos orar? Que Deus fale aos nossos corações, mediante essa cena, esse momento tão importante para as nossas vidas. Aqui está, para nós cristãos, um dos momentos mais cruciais, que é a crucificação. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, eu te agradeço pela sua palavra, eu te agradeço por poder, Deus, ouvir mais uma vez do teu Evangelho. Pela oportunidade que o Senhor me dá, Deus, para anunciar esta justiça, a justiça de Cristo a nós, vice-pecadores. Ó Pai, que Cristo seja exaltado nesta mensagem, que a sua obra redentiva, seja aqui, Deus, anunciada, para impenitentes, e esses venham à conversão. Que o Senhor os chame, que o Senhor conceda a fé, que a sua igreja seja aperfeiçoada, seja fortalecida, seja, Senhor Deus, realmente revitalizada. A sua palavra tem esse poder em nós, Deus, de nos chamar, de nos converter, e também, Deus, de nos aperfeiçoar. Que o Senhor faça isso, Deus. Que o Senhor também me ajude, me conceda graça, para anunciar com fidelidade a sua palavra. Que o Senhor perdoe os meus pecados, nesta cruz, nesta obra, em seu Filho. Pois sou, Deus, um homem miserável, sou um homem que carece de graça e auxílio do Senhor. Que o Santo Espírito fale aos nossos corações, pela sua palavra. Te agradeço, te louvo, e te peço, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amados, como dito, os versos 16 e 22, já nos introduzirá no ápice do plano redentivo, na crucificação. Então, estamos aqui nos últimos momentos. Já estamos também no final do Evangelho de João. Levando em consideração que os últimos capítulos, é justamente Cristo já ressurreto, reconduzindo os seus discípulos. Então, esse verso 19 até o 20, nos trará a grande realidade, para nós, da morte do nosso Salvador Jesus Cristo. O clímax de toda a história da redenção. O ponto focal do plano de salvação, amados, foi porque Deus nos amou e nos enviou o Seu Filho, para propiciação pelos nossos pecados. Esta é a mensagem central do clímax de todo o Evangelho de João. Que, amado Jesus Cristo, foi para esta cruz, foi lá como um cordeiro, caminhou quieto, não respondeu, cumprindo assim a vontade do Pai, derramando a sua própria vida, como um sacrifício, pelo meu pecado e pelo seu pecado. Esta, amados, é a mensagem que estamos aqui e veremos, mediante esse texto, esse Evangelho glorioso. Ao mesmo tempo que vemos o ápice, o clímax da redenção, nós também vemos o ápice da depravação humana, da rejeição do Evangelho. E é tão interessante isso, porque o Evangelho sempre trará os dois opostos. O Evangelho sempre trará os salvos, que creem nesta mensagem, e que, através desta morte, eles se deleitam e se entregam. Ao mesmo tempo, vemos as pessoas duras, que rejeitam, que descartam e que matam o próprio Cristo. Enquanto a cruz era uma expressão de supremo amor, o amor redentor de Deus, era também a manifestação final da depravação do homem. O pecado mais flagelante contra a luz divina, de amor e de graça. Jesus suportando tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Por várias razões. Primeiro, ele era o Deus encarnado. E a mente posta na carne é hostil para com Deus. A mente desses judeus, totalmente contrária, hostil. E também foi a hora dos inimigos. Foi a hora, aonde, conforme Gênesis 3.15 no Evangelho, o Proto-Evangelho, aonde a serpente iria ferir o calcanhar da semente prometida. Ainda assim, amados, Jesus sofreu de acordo com o plano soberano de Deus. Tudo que vemos, por mais que seja duro, triste, por ver a rejeição, por ver os flagelos do nosso Senhor, nós devemos olhar isso com alegria. Alegria porque, através dessas feridas, nós somos sarados. Através de sua morte, nós somos libertos das amarras do pecado. Mas, amados, acima disso, temos que ver a vontade de Deus sendo exercida. O tema da cruz, amados, é o tema central do Evangelho de João. Estava conversando com alguns irmãos e disse que seria interessante pregar esse Evangelho de trás para frente. Por quê? Porque, desde o início, ele já vem anunciando o que aconteceria no final. E muitas palavras de Cristo no início dos Evangelhos só ganham sentido quando ele realmente é cravado naquela cruz. Quando ele suporta esses sofrimentos. Mas, João sabe disso, amados. E ele escreveu, iluminado pelo Santo Espírito, e, amados, o pecado que condena toda a humanidade a uma morte espiritual, o que resulta na separação eterna entre Deus, na punição interminável do inferno. Jesus, no capítulo 8, verso 24, solenemente advertiu. A menos que você acredite que eu sou, morrereis nos vossos pecados. No capítulo 3, verso 36, João Batista acrescenta, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. O único remédio para o pecado, irmãos, é se atentar para esta mensagem. A única solução para as nossas almas é crer neste Evangelho anunciado. Suas consequências eternas, O pecado, tudo isso, amados, foi espiado, retirado, através do sacrifício do nosso Senhor, Jesus Cristo, naquela cruz. Por que que João Batista diz? Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas, não só haverá a vida, não será apenas uma separação, mas a ira de Deus permanece sobre eles. A cruz é justamente Cristo recebendo esta ira sobre o nosso lugar, no nosso lugar, a ira de Deus. Ao mesmo tempo, neste relato, exposto aqui pelos nossos irmãos, Fábio, Gessé e Felipe, foi destacado aqui, irmãos, também a hipocrisia dos religiosos. Os sacerdotes, a multidão, os judeus, os que eram dele, instigada, sentiram a pontada da incômoda pergunta de Pilatos, se os irmãos se recordarem. Então, em resposta, sua observação maliciosa, e a exasperada, e exasperada, gritam com sua voz, fora com ele, crucifica-o, crucifica-o. O governador, como exposto pelos nossos irmãos, lhes deu uma última estocada, dizendo, devo crucificar seu rei? Certamente isso com um tom de ironia, pois quando ele apresenta aquele homem já flagelado, sangrando, fraco, debilitado, ele fala, eis o homem, este é o rei de vocês, em uma tentativa frustrada, de adquirir o consentimento daquelas pessoas enfurecidas, e soltarem a Cristo. Mas adiantou? Não. Aquelas pessoas, eram como tubarões ao ver em sangue, eram como animais, descontrolados, sanguinários, ao ver em Cristo, eles desejavam por mais sangue, e falaram, crucificam, e não só isso, como veremos. Certamente, Jesus não era o rei desses, e veremos o escrito sobre a cruz, que diverge entre os evangelhos, através de perspectivas diferentes, e não contradições. Mas o rei dos judeus, a qual eles recusam, certamente, eles estão fazendo, conforme eles dizem a Pilatos. Não escreva isso, porque certamente, Jesus não é o rei deles. E de certa maneira, eles estavam certos, tendo rejeitado, a própria esperança messiânica. Quando disseram, fora com ele, fora com ele, crucificam! Eles não tinham nenhum direito, de ter Jesus como rei, como representante pactual. O único que eles reconheciam como rei, e vimos na exposição do Gessé, e utilizaram isso, era Tibério César. Uma contradição. Pois eles eram contrários aos impostos dados por César. Dados a César. Mas para crucificar o Deus vivo, eles utilizam até mesmo dessa artimanha. E mesmo esse reconhecimento é definitivamente falso, irmãos. Eles se esquecem, entretanto, que Deus, como rei de todo o universo, ainda não terminou de tratar com eles. Em um sentido certo e terrível, ele ainda é seu rei. Indescritíveis castigos não estavam longe, e seriam aplicados por este mesmo rei, e ainda serão a todos aqueles que rejeitam. Mas para entender esse ápice, tanto da depravação como o clímax da história da redenção, vamos entrar no texto. Utilizarei agora, amados, a João Ferreira de Almeida, mas também muitos textos aqui dos evangelhos em paralelo. Porque os outros evangelhos nos trarão alguns detalhes que não tem no próprio texto de João. O verso 16, na verdade, deveria ser, eu mandei errado para o Gessé, eu mandei até o 15 para ele, seria até o 16, aí eu peguei ele hoje, aí nós vamos na sequência. O 16 diz, então o Lua entregou para ser crucificado. Se os irmãos se lembrarem, no verso 15, eles gritaram, fora com ele, fora com ele, crucificam. Disse Pilates, eu devo crucificar o vosso rei? responderam os principais sacerdotes, nós não temos rei senão César. Foi até aqui que o Gessé, e aqui no verso 16, então Pilatos entregou a eles. Não no sentido de que eles, os judeus, fossem então crucificá-lo. Porque nós vimos, o Gessé também expôs isso, que os judeus não poderiam crucificar ninguém. isso era uma prática romana. E eles se abstêm também devido a Páscoa de participar disso. Mas no sentido de que eles se rendiam aos seus desejos. Esse Pilatos entregou a Jesus, é um entregou, é um consentimento dele estar cedendo aos desejos daqueles judeus. E humanamente falando, ao que ele está cedendo aqui? Quais são os motivos centrais para estes homens estarem querendo matar a Cristo? Inveja. A inveja desses líderes. E inveja, amados, como vimos pela manhã, ela certamente está para a cobiça. Desejar algo. a ponto de exterminar a existência daquele que possui para que você a tenha. Esses homens crucificam a Cristo por inveja. Ao que que em Pilatos, o magistrado civil, está cedendo? A estes sentimentos. Ele sabia, ele já disse e constatou que nada havia de culpa neste homem, em Cristo. mas ao mesmo tempo, sabendo que era por inveja, ele cede a estes sentimentos. Desde este tempo, a inveja frequentemente triunfa. Contudo, o que aconteceu neste caso é único. Neste momento, ela triunfou em lançar fora o justo. Porém, ao aparentemente ganhar esta batalha, eles estão perdendo a guerra. mas o que me chama a atenção, irmãos, é que o mesmo motivo de que o pecado entrou neste mundo, quando Eva olhou para aquele fruto, desejou, cobiçou e comeu, é o mesmo pecado que colocou o justo naquela cruz. o quão danoso é o pecado da cobiça. A cobiça foi também o motivo, como vimos hoje pela manhã, do dilúvio, da justiça divina, daqueles homens contraindo casamentos mistos. E olha, mais uma vez, nós encontrando através da inveja, que é uma das feições da cobiça encontradas aqui em Pilatos, cedendo ao desejo desses homens. Mas nós temos alguns relatos nos outros evangelhos que nos ajudam. Lucas 23, verso 24 e 25, fala sobre essa mesma passagem. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles, veja só. Pilatos, então, decidiu fazer a vontade deles, não a sua. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão, por isso, reição e assassinato, chamado quem? Barabás. Aquele que eles haviam pedido e entregou Jesus à vontade deles. Agora, em Mateus 27, dos versos 24 ao 26, nós temos o auxílio de Mateus aqui, o evangelho de Mateus. 27, 24 ao 26, isso. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse, estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. 25, todo o povo respondeu que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. 26, então Pilatos soltou-lhes Barabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. vai até 26. E ali os soldados já tomam a Jesus. Amados, então nós vemos claramente quais são as motivações desses homens. Pilatos tem as suas motivações. Ele foi pressionado, colocaram ali, se ele soltasse a Cristo, ele estaria transgredindo contra as ordens de Tibério César. O governante geral, o maior ápice ali da governança dos magistrados entre os romanos. E amados, Pilatos na sua inconstância, no seu orgulho, ele cede a motivos controversos e entrega o Filho de Deus, o homens sem pecado, como diz o verso 16, para ser crucificado. sem dúvida, Pilatos se viu constrangido pela importunação deles a entregar a Cristo. E no entanto, amados, isso não foi feito de uma forma tempestiva, mas foi solenemente condenado na forma ordinária. Porque havia também dois salteadores que depois de serem examinados, foram ao mesmo tempo condenados à crucificação. Tudo indica, amados, que Cristo aqui está passando por este julgamento em tela, mas também existem outros que serão crucificados ao seu lado. Então, tudo está acontecendo aqui ordinariamente. Um costume. Porque havia também, amados, esses salteadores. E João, porém, emprega esta expressão a fim de tornar ainda mais plenamente evidente que Cristo, embora não fosse condenado por crime algum, foi entregue à insaciável crueldade do povo, ensandecido. E é o que nós chamamos aqui, que entraremos agora, nos próximos versos, Cristo na via dolorosa. A via dolorosa onde ele carregou aquele madeiro. Amados, o quão os nossos sentimentos são da nossos, o quão os nossos sentimentos são capazes de entregar o Filho de Deus à morte, o quão os nossos corações, os nossos anseios podem ser contrários à mensagem do Evangelho. E eu vejo muitas pessoas entre a razão e sentimentos. E os nossos sentimentos são enganosos, irmãos. O nosso coração gera em nós vontades que, na maioria das vezes, não são consolados com a sua palavra. Veja, o povo judeu, o povo separado, para que deste povo viesse Cristo, o que eles estão fazendo? com base em sentimentos e motivações. Inveja. Ao ver o verso 16, e Pilatos cedendo as motivações aos sentimentos desses homens, eu me pergunto, como Pilatos, eu também não cedo aos meus sentimentos? Porque, se eu tenho o absoluto da palavra sobre a minha vida, se eu tenho o norte das escrituras sobre a minha vida, até onde meus sentimentos devem falar? Porque, diariamente, você fica entre decisões sobre aquilo que os seus sentimentos estão te conduzindo e entre a razão bíblica do que você deve fazer. E nós somos como Pilatos. Nós cedemos. Não às vontades dos outros, às vezes sim, mas às nossas. E que vontades são essas? As suas vontades não crucificam a Cristo? As suas vontades não colocam Cristo de escanteio? Os seus sentimentos não falam mais alto do que a razão bíblica? Então, existe um limite. O limite dos meus sentimentos e dos seus sentimentos, das vontades, deve ser até onde não fira a razão bíblica. Se os seus sentimentos te colocarem a desobedecer aos mandamentos, não faça, não ceda, não seja como Pilatos. Verso 17. Tomaram, pois, a Jesus, e ele, carregando a sua própria cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Golgota. Percebam aqui, irmãos, os verbos utilizados tomaram. Depois de Pilatos pronunciar a sentença sobre Cristo, os soldados então levaram a Jesus. Portanto, ele saiu. E os evangelhos sinóticos dizem que Jesus foi levado pelos soldados. Você constata isso em Mateus 27, 31, e Marcos 15, 20, Lucas 23, 26. Isso sugere, este verbo, tomaram ou levaram, sugere o que? Que o Senhor, ele foi de bom grado. Não passa a ideia, amados, de que foi algo truculento aqui levar Cristo. Os açoites foram dentro do pretório, lá dentro da casa de Pilatos, estão lembrados? Mas aqui, amados, Cristo está sendo conduzido, pegaram Cristo e conduziram. Como eu conduzo aqui, este copo, para cá, para lá? O Senhor foi de bom grado, sem resistência, e ao fazê-lo, ele cumpriu a profecia de Isaías, que o Messias iria para a morte como um cordeiro que é levado ao matadouro, Isaías 53.7. E não ser forçosamente dirigido como a maioria dos prisioneiros. Eu já citei isso aqui, mas eu não sei quantos prestaram atenção ou estiveram presente, mas você já viu uma pessoa condenada à morte nos Estados Unidos? Qual que é a reação dessas pessoas? Essas pessoas se transformam, viram como bichos indomados. Elas não aceitam a morte. Elas se viram contra os policiais, são transformadas. Depois você veja documentários e veja sentenças de morte aplicadas por juízes. O Cristo, ele é quieto, ele próprio se conduz para a morte. Como um cordeiro que é levado ao matadouro. Um pastor, quando pregava, ele sempre dizia que as oveiras, os cordeiros, quando eles estão ali no matadouro, eles não fazem nenhum barulho. Os animais, eles ficam quietinhos ali e vêm e dão um golpe na cabeça dele. como um cordeiro que é levado ao matadouro. Assim, Cristo foi levado para a morte. Mas, amados, que tipo de morte é essa? Que tipo de morte é essa que ele está enfrentando? Certamente, não é a morte que eu e você enfrentamos. A morte que ele está aqui para enfrentar é a morte que ele agonizou no jet de sempre. É a angústia que ele sentiu. Não são os açoites e a coroa de espinho que estão aqui preocupando a Cristo. As gotas de sangue do Getsemane não foi por causa dos açoites esticotados. se se terminasse aqui não teria angústia mas sim o que está para acontecer a crucificação e o recebimento dos pecados e a ira de Deus sobre si. Este, amados, essa crucificação que ainda não ocorreu em si mas sim está já se encaminhando para ela é justamente o ponto aonde é difícil para nós humanos compreendermos o que está ocorrendo aqui. Cristo não receberá parte da ira de Deus. Cristo receberá sobre si toda a ira de Deus. O preço por esta culpa é um recebimento de uma carga divina de ira. Coisas que não podemos ao menos imaginar o quão exponencialmente é o nível deste castigo. A via dolorosa tomaram Jesus e ele foi levado voluntariamente para esta ira. O versículo 17 contém tudo o que João tem a dizer sobre o que aconteceu na via dolorosa. Para um relato muito mais completo os soldados tomaram a Jesus e embora suas costas estivessem dilaceradas pelos muitos talhos profundos como resultado do açoitamento ao qual foi submetido eles o fizeram a carregar sua própria cruz. Ele a carregou pelo tempo em que sua condição física o permitiu. Depois como já vimos aqui Simão de Sirene foi requisitado para continuar a sua árdua tarefa. Tomaram Jesus e ele já flagelado ele já fraco ele é obrigado então a carregar a sua própria cruz ou parte dela. Ao afirmar que Jesus saiu carregando sua cruz João está enfatizando que sua prisão no jardim Jesus ainda estava no comando da situação ele está em todo o comando aqui da situação ele é levado para o local da execução é verdade mas ele não é vítima relutante como dito obrigado a ir para onde ele não quer ele vai com seus carrascos por sua própria vontade carregando o instrumento a qual ele será pregado quieto à medida que os soldados o levaram Jesus foi tendo sua própria cruz que era um procedimento padrão dos romanos o condenado foi forçado a levar a essa travessa em seus ombros como ele foi levado pelas ruas até o local da execução você imagina isso você já pensou você carregar a arma que a pessoa que irá te executar você mesmo carregá-la entregar na mão do carrasco e ele te executar você já pensou no que poderia passar na sua mente talvez vontade de sair correndo talvez vontade de pegar aquela arma que te executaria e jogasse longe às vezes minha mãe vinha me bater e ela tinha um pedaço de pau atrás da porta um belo dia eu peguei aquele pau e joguei lá na lagoa falei pronto não tem mais o instrumento da minha agressão pois ela arrumou outro pau é outro pedaço de madeira Cristo ele está aqui indo voluntariamente para esta morte e carregando a sua própria cruz amados a visão de uma parte em que ele está espancado ensanguentado aprisionado e carregando amado esse instrumento da sua própria execução desde o tempo dos pais da igreja intérpretes tem visto Cristo levando a cruz como uma alusão de Isaac estão lembrados da história de Isaac que Abraão estava o levando para o sacrifício e ele carregava as madeiras para o sacrifício e que Abraão fez isso justamente porque ele cria na ressurreição se isso é uma tipologia ou uma sombra ou algo que apontava para o sacrifício de Cristo nós temos aqui algumas verdades a serem ditas que a motivação de um cristão em permanecer com Cristo mesmo que isso lhe custe a sua própria vida só pode ser a fé de que será encontrado nele pois Abraão fez isso porque creu na ressurreição Hebreus capítulo 11 verso 19 nós pregamos aqui Abraão cria na ressurreição e esse foi o motivador dele entregar o seu filho como sacrifício quando Cristo nos diz para carregarmos nossa própria cruz irmãos ele está nos conduzindo a termos vidas em obediência mesmo que nos custe matar os nossos desejos matar as nossas vontades mas porque cremos na ressurreição porque cremos na sua obra a morte por crucificação amados era considerada uma maldição como podemos ver Paulo em Gálatas 3 13 aquele que for pendurado é maldito de Deus Deuteronômio 21 23 vale do mesmo quando se trata de pendurar um cadáver quanto mais então em relação a uma pessoa viva então ver alguém encravado numa cruz para um judeu era aquele é um maldito é um homem amaldiçoado é um homem que está no desagrado de Deus amados que a cruz era um termo de horror está muito claro no verso 31 porque os judeus os judeus pois porque era preparação para os corpos não ficassem na cruz no dia do sabate porque foi aquele sabate um grande dia pediram a pilatos que lhes quebrassem as pernas e que fossem tirados dali para um judeu no dia do sabate era inconcebível tinha que retirar aqueles corpos porque representavam uma maldição era algo terrível e amados obrigar a pessoa sentenciada nesse caso Jesus a carregar a cruz aumentava a sua vergonha essa via dolorosa irmãos eu quero que você entenda que existia uma multidão ali existia uma multidão vendo três pessoas e Cristo no meio deles carregando a sua cruz como se estivesse assumindo eu sou maldito eu sou um criminoso um símbolo de vergonha um símbolo de escárnio e ele não tinha pecado algum tê-la carregado pessoalmente como significado de ter feito isso sozinho embora ela fosse pesada o seu corpo já tivesse sido submetido a terríveis punições realça o fato de que o servo sofredor estava sendo levado em completo abandono cadê os seus discípulos? cadê seus seguidores? o momento de ser maldito amados estava somente sobre o filho de Deus sair dessa idade para ser crucificado passar por essa multidão e ele saiu acrescentava ainda outro elemento a maldição como é claramente ensinado em Hebreus 13 verso 12 a 13 você consegue colocar? Hebreus 13 verso 12 a 13 para que entendamos o que representa isso que está acontecendo Hebreus 13 12 e 13 em capítulo é 13 Hebreus 13 verso 12 isso assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue portanto saiamos até ele fora do acampamento suportando a desonra que ele suportou a crucificação era considerada a forma mais horrível mais vergonhosa de execução sendo uma reservada apenas para escravos bandidos prisioneiros de guerra ladrões foi um castigo tão terrível que nenhum cidadão romano podia ser crucificado poderia passar por isso Paulo quando preso esta morte ele não passaria por ter cidadania romana amados a crucificação ela teve sua origem na pérsia e tinha descido aos romanos através dos fenícios e cartagineses os romanos tinham aperfeiçoado essa arte de prolongar a agonia da vítima quando foi lentamente torturado até a morte a maioria pendurados em seus cruzamentos para os dias por dias antes de sucumbir a exaustão desidratação choque asfixia quando a vítima já não podia se levantar em uma posição onde conseguisse respirar eu ouvi um relato de um médico falando sobre a crucificação os cravos colocados os romanos aperfeiçoaram essa técnica os locais de perfuração eram locais estratégicos tá para que a vítima entrasse em choque em choque de dor aonde os cravos entravam é justamente onde estão os nervos vocês viram aí nossa irmã foi lá tirar um dente e acertaram o nervo dela né tem gente que perde os movimentos quando acerta um nervo a dor é insuportável nem anestesia funciona o cravo enfiado nessas pessoas crucificadas é direto neste nervo a ponto de qualquer mexida que ele der naquela posição incômoda aqueles cravos atingirão o nervo e a pessoa entrará em choque choque de dor e eles não conseguiam pois eles iam perder na força e cada vez mais iam se colocando para baixo e esticando e encostando nesses nervos quando não mais eles iam lá como vocês viram no verso 31 e quebravam as pernas para que a pessoa não tivesse mais sustentação naquela pequena madeirinha e eles asfixiados comprimindo seus próprios órgãos eles não tivessem mais como respirar é uma tortura do início ao fim isso às vezes duravam dias 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 eu quero que você reflita que Cristo está passando por isso sem culpa para que você e eu sejamos libertos do pecado e sejamos gratos a ele porque esta condição como eu disse nos flagelos era para que eu e você estivéssemos lá sofrendo e suportando isto amados geralmente a pessoa ela morria sucumbia por exaustão até mesmo desidratação pois Cristo pede por água ou choque asfixia e quando a vítima já não podia levantar-se em posição onde conseguisse respirar saiu então diz o texto para o lugar chamado caveira pois é justamente isso que ele está prestes a enfrentar e de acordo com a lei no antigo testamento números 15 e 36 a prática romana de execuções tinha que acontecer fora da cidade as execuções prescritas na lei dos judeus nas escrituras teriam que ocorrer fora da cidade então amados essa tipologia do antigo testamento também foi cumprida e de acordo com a lei mosaica as ofertas pelo pecado estavam sendo tomadas fora do arraial de Israel êxodo 29 14 diz mas a carne do touro a sua pele e dos seus excrementos você queimará com fogo fora do arraial é uma oferta pelo pecado em levítico é acrescentado o resto do boi ou do novilho oferta pelo pecado ele o sacerdote irá trazer para um lugar limpo fora do acampamento onde as cinzas são derramadas e queimá-lo sobre a lenha onde as cinzas são derramadas deve ser ali colocado mas o novilho da oferta pelo pecado e o bode pela oferta do pecado cujo sangue foi trazido para fazer expiação no lugar santo serão levados para fora do arraial isso amados os exegetas irão encarar como uma tipologia Cristo não sendo crucificado dentro da cidade de Jerusalém mas sim fora assim como as prescrições dos sacrifícios levíticos então observando o significado teológico de Jesus a oferta pelo pecado final está sendo realizado fora da cidade e o autor de Hebreus escreveu acabamos de ver o texto saiamos para fora do acampamento também como Jesus para santificar o povo pelo seu próprio sangue sofreu Cristo fora das portas da cidade esse saiamos para fora deve ser uma realidade para todos nós afinal igreja é definido como aqueles chamados para fora né Cristo foi colocado para fora como cantamos aqui no salmo 40 um novo cântico nós fomos chamados para fora para os perdidos Cristo morre neste madeiro fora da cidade no monte chamado caveira pelos perdidos que em hebraico é colocado por João chamado Gólgota o local de execução era o chamado lugar da caveira ou em latim chamado calvário alguns acreditam que o local foi assim chamado porque era um lugar onde os crânios poderiam ser encontrados ali em torno mas não há nenhuma evidência sobre estes casos amados os pais da igreja irão acreditavam existir ali uma uma tradição em que o crânio de Adão foi encontrado ali por isso o nome mas muito provavelmente o nome indica que o lugar se assemelhava a um crânio né por isso calvário isso vem a palavra calvo também né porque não tem calvo né lisa a caveira o crânio então o local exato é incerto hoje em dia sobre este monte chamado caveira mas alguns dizem que é mais ou menos amados ao oeste de Jerusalém e existe uma igreja no santo sepulcro chamado calvário de Gordon ao norte da cidade tá hoje existe esse local lá mas enfim o nome caveira é por isso por essas tradições verso 18 amados levaram para lá onde o crucificaram e com ele outros dois cada um um de cada lado e Jesus no meio aí então amados o crucificaram o pronome aqui se refere aos soldados os soldados o crucificaram e isso está claro né no verso 23 do mesmo relato e no original o fato mais glorioso da história da redenção é expresso apenas em três palavras literalmente onde o crucificaram este modo amado de execução existia em muitas nações antigas mas amados os judeus usavam essa prática romana para colocar esses ditos malditos era reservada para quem não tivesse honra para quem não tivesse ao menos amados direito a um tumo o senhor do universo o deus verdadeiro ele se coloca nesta condição voluntariamente para que quando eu vejo isso amados me traz um entendimento melhor do que o autor de hebreus no capítulo 6 está querendo dizer quanto aquelas pessoas que rejeitam o evangelho e retornam para suas vidas e ele classifica isso como crucificar a cristo novamente como se isto não fosse suficiente eu vendo isto esse deus perfeito sem pecado se colocando como maldito justamente para que eu seja liberto das minhas transgressões seja perdoado e seja reconduzido ao pai e eu pego isso e retorno para a minha vida o que eu estou fazendo com isso o que isso representa para mim crucificaram Cristo três palavras resumem para nós a libertação eterna que você amado ao olhar para o cristianismo que você professa você precisa entender essas três palavras com a sua alma você precisa corresponder com o cristianismo que você professa a isto que está diante dos nossos olhos você não pode de maneira alguma tratar isso com desprezo estamos falando da morte do deus verdadeiro estamos falando do maior escárnio que já aconteceu na face da terra um deus em pecado sendo colocado como maldito 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 sou eu maldito é minha vida pecaminosa só que quando eu olho para isso quando eu olho para a mensagem da redenção é justamente para tirar de mim este termo maldito pois ele foi colocado como maldito é justamente para tirar de mim esta culpa tirar de mim este fardo e eu ser perdoado pelo pai e não viver com um sentimento de auto comiseração ai 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 não para que eu olhe para isso e seja vitorioso a minha vitória está aqui a minha alegria está aqui a minha vida está aqui e se você quiser abandonar isso que você vai embora mas isso para mim faz todo o sentido da minha vida que você abandone que você o crucifique de novo mas para mim eu fui salvo por Cristo junto com os meus irmãos que creem nisto onde o crucificaram não não é qualquer coisa não é qualquer mensagem é minha eternidade que está aqui é o poder me chegar ao pai mesmo com uma oração enfadonha e fraca sem vida e o pai aceitar a minha oração porque o maldito já foi pregado naquela cruz no meu lugar porque ele recebeu a ira no meu lugar como eu vou abandonar uma mensagem dessa como eu vou abandonar este Cristo como eu não vou ter a minha vida entregue a ele como três palavras resumem a minha vida e deveria resumir a sua três palavras fala tudo sobre mim onde o cru se ficaram eu não preciso de mais nada eu não preciso de mais nada eu só preciso dessas três palavras e o evangelho está pregado e com ele outros dois exatamente o que levou Pilatos a crucificar os outros dois com Jesus um de cada lado não foi revelado mas pode ter sido por insultar os judeus como se ele quisesse dizer este é seu rei do mesmo nível que dois outros hediondos criminosos porém do ponto de vista divino esse era um lugar de honra pois Jesus vier ao mundo para salvar pecadores sabe o que é mais lindo sabe o que é mais surpreendente esses dois homens que foram crucificados com Cristo os dois entraram zombando dele os dois falando e aí você não é Cristo você não é o filho de Deus incrivelmente pelo poder do evangelho um desses homens recebe a fé um desses homens olha para Cristo defendendo a sua fé e diz ao outro zombador nós merecemos estar aqui ele não e olha para Cristo como um pecador miserável como nós e ele faz só um pedido para Cristo lembra-te de mim lembra-te de mim e Cristo responde hoje mesmo estarás comigo no paraíso um homem que se arrependeu um homem que recebeu a fé e Cristo demonstra Cristo dá a prova de que ele salva pecadores de que ele salva os mais vis pecadores basta você olhar para ele dizer que merece essa condenação mas se ele foi colocado lá pelo pai ele paga o preço por nós e nele temos acesso ao pai lembra-te de mim que essa seja a sua oração lembra-te de mim ó Cristo lembra-te de mim mas o que a maioria das pessoas fazem elas não querem ser lembradas por Cristo as pessoas não estão nem aí para Jesus as pessoas tratam Cristo como nada mas quando o assunto é salvação talvez apareça muitos como apareciam os milagreiros mas quando o assunto é olhar para aquele Cristo ensanguentado olhar para aquele Cristo como maldito as pessoas viram seu rosto seguir a Cristo apenas para vê-lo como vemos nesses quadros como a figura europeia de olhos azuis é lindo seguir a Cristo para que você seja atendido e servido é lindo mas você consegue olhar para aquele madeiro para aquela morte para aquele esmagamento de Deus e reconhecer ele como seu rei e o seu senhor através da morte o que nós celebramos aqui é morte o que nós celebramos já viu isso por isso que o evangelho é loucura nós festejamos a morte de alguém isso é o evangelho porque nós nos contentamos ficamos alegres quando alguém morre porque esse alguém é o filho de Deus que foi tido como maldito no meu lugar a pessoa crucificada amados essa pessoa algumas alguns existem alguns jargões sobre a crucificação históricos e muitos antigos diziam que quem morre crucificado morre mil mortes sabiam disso a dor é tanta o sofrimento é tanto o flagelo é tanto que é como morrer mil mortes grandes pregos eram pregados transpassando as mãos e os pés entre os horrores que a pessoa sofria enquanto ficava suspensa com os pés apoiados em uma pequena tábua não muito longe do chão estavam os seguintes inflamação severa inchaços dos ferimentos nas regiões e das unhas dor insuportável por causa dos tendões partidos terrível desconforto por causa da posição esticada do corpo dor de cabeça latejante sede abrasadora eu lembro quando eu sofri acidente e eu perdi algum sangue a sede que me dava era terrível eu não sei explicar porque eu não sou médico mas quando a pessoa perde sangue a Natana sabe ali né trabalha no pronto-socorro a pessoa pede por água não pede? e não pode dar os médios falavam pra mim se você tomar água você morre porque o sangue parece que coagula mais coagula não ela libera mais sangra mais enfim há mil mortes que Cristo passou e não só isso dor física e também o que chamamos de separação do pai no caso de Jesus a ênfase entretanto não deve ser posta na tortura física que ele suportou já disse que somente os condenados ao inferno podem sentir um pouco o que Jesus sofreu naquela cruz em um sentido isso é verdade pois eles também sofrem a morte eterna deve-se entretanto acrescentar que eles nunca estiveram no céu o pai e o filho como vimos no prólogo de João o prostonteon o filho estava perante o pai o que aquilo representa uma intimidade uma comunhão íntima o logos e o pai e quando existe o esvaziamento de Cristo tomando a forma de homem ele não leva não tem consideração usupar são ser como Deus ou igual a Deus mas toma forma de servo mesmo as pessoas que vão para o inferno existe um grande diferencial nunca elas estiveram no prostonteon Cristo sim Cristo gozou nas regiões celestes do maior infinito prazer da comunhão mais íntima e possível com o pai para as profundezas do inferno e é aqui e é isso que ele está passando nesta cruz na cruz ele clamou estão lembrados meu Deus meu Deus porque me desamparastes Cristo amados na sua angústia de ser receber sobre si os pecados ele clama meu Deus meu Deus porque me desamparaste o credo dos apóstolos diz claramente que Cristo desceu ao Hades estão lembrados o credo dos apóstolos diz que ele recebeu sobre si este inferno o que os ímpios receberão as pessoas que não creem na mensagem da salvação eles receberão a ira de Deus eternamente por isso que João Batista diz aquele que não crê a ira de Deus permanece sobre ele e continua o texto e com ele outros dois um de cada lado e Jesus no meio como se a severidade do castigo não fosse em si mesma suficiente ele é pendurado no meio de dois salteadores como se ele não só merecesse ser classificado como um deles mas fosse visto como o mais ímpio e o mais detestável de todos eles é preciso que tenhamos sempre em mente que os perversos executadores de Cristo nada fizeram senão o que fora determinado pela mão e o propósito de Deus Deus não entregou o seu filho às iníquas paixões deles mas determinou que segundo sua própria vontade beneplácito ele seria oferecido como sacrifício e se houve as melhores razões para o propósito de Deus em todas essas coisas a saber que ele determinou que o seu filho sofresse então devemos nós considerar de um lado o terrível peso de sua ira contra o pecado e por outro sua infinita bondade para conosco a mensagem da cruz vai nos trazer dois extremos irmãos a bondade e o beneplácito de Deus entregar os seus filhos para aqueles que creem para os seus eleitos mas ao mesmo tempo a cruz nos traz a mensagem de sua ira o Deus que não poupou o seu próprio filho porque o que Cristo está fazendo aqui é aplacando a ira de Deus o filho é a propiciação é o sacrifício perfeito mas isso tem eficácia para aqueles que creem aqueles que creem o preço da culpa de nenhuma outra forma a nossa culpa poderia ser removida se não pelo filho de Deus tornando-se maldição por nós vemos-nos sair em direção a um lugar maldito como se estivesse contaminado por uma massa de todas as sortes e delitos e entenda pasmem irmãos ele foi colocado no meio dos bandidos como um local de destaque só que o local de destaque ali é o local de como se ele fosse o pior de todos eles o pior mas para nós ele é da vida o melhor para os que creem Cristo é da vida o melhor amados a riqueza da cruz que nos completa quando por outro lado Deus declara que nossa salvação é tão preciosa que não poupou seu filho unigênito que rica bondade espantosa graça visualizamos ali quem pois fizer uma justa avaliação das causas da morte de Cristo juntamente com o benefício que ela nos traz não considerará como fazem os gregos a doutrina da cruz como uma loucura nem como fazem os judeus as considera como um escândalo como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1 verso 23 mas ao contrário um valioso emblema e penhor do poder da sabedoria da justiça da bondade de Deus a cruz para os que creem é valiosa é mais valiosa do que todos os benefícios nesta terra a cruz é como um tesouro enterrado no campo que quando descoberto eu vendo tudo e compro aquele terreno por causa do tesouro a minha vida não é nada perto daquilo que ele fez por mim na cruz nada então seja o que for que ele me pedir que ele exigir pela graça do Espírito Santo eu compreendo eu acato e eu obedeço é assim que vive aqueles que tem fé verdadeira a crucificação de Jesus irmãos temos que entender que cumpriu várias profecias do Antigo Testamento e temos um quadro gráfico ainda mais gráfico que elucida tudo isso que é o Salmo 22 o Salmo 22 nós temos um relato assertivo de Davi no que está ocorrendo aqui vejam irmãos o Salmo 22 é um pouco extenso mas terei vamos rapidinho tá meu Deus meu Deus por que me abandonaste por que estás tão longe de salvar-me tão longe dos meus gritos de angústia meu Deus eu clamo de dia mas não respondes de noite não recebo alívio tu porém és santo és o santo és rei és o louvor de Israel em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança confiaram e os livraste chamaram a ti foram libertos e a ti em ti confiaram e não se decepcionaram mas eu sou verbe e não homem motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo caçou de mim todos os que me veem balançando a cabeça lançam insultos contra mim dizendo recorra ao Senhor que o Senhor o liberte que ele o livre já que lhe quer bem contudo tu mesmo me tiraste do ventre deste-me segurança junto ao seio da minha mãe desde que nasci fui entregue a ti desde o ventre materno és meu Deus não fiques distante de mim pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra muitos touros me cercam sim rodeiam-me os poderosos de Baçã como leão voraz rugindo escancaram a boca contra mim como água me derramei e todos os meus ossos estão desconjuntados meu coração se tornou como o céu derreteu-se no meu índio meu vigor secou-se como um caco de barro a minha língua gruda no céu da minha boca a sede de Cristo deixaste-me no pó à beira da morte cães me rodeavam um bando de homens maus me cercou perfuraram minhas mãos e meus pés posso contar todos os meus ossos mas eles me encaram com o desprezo Cristo sentia dor em todos os seus ossos dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes tu porém senhor não fiques distante ó minha força vem logo em meu socorro até o salmo 22 explica o que é aquele grito Deus meu Deus meu por que me desamparastes o salmo 22 esclarece para nós Mateus 27 39 43 é justamente o que está no salmo 22 por cima de sua cabeça colocaram salmo Mateus 27 39 mais um 39 39 ao 43 39 isso os que passavam lançavam-lhe insultos balançando a cabeça e dizendo você que destrói o tempo e o rei edifica em três dias salve-se desça da cruz se é o filho de Deus da mesma forma os chefes dos sacerdotes os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele dizendo salvou os outros mas não é capaz de salvar a si mesmo e é rei de Israel desça agora da cruz e creremos nele olha os cães os touros ele confiou em Deus que Deus o salve agora se dele tem compaixão pois disse sou filho de Deus igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele quantos insultos eu e você proferimos contra Cristo quantos insultos lançamos contra a sua cruz todos os dias até quando até quando iremos negligenciar a sua igreja iremos amar mais as coisas deste mundo e não as coisas santas até quando eu ficarei nessa apatia cuspindo em seu rosto cuspindo naquela cruz como se ela não fosse nada para a minha vida até quando você vai ficar vagueando neste mundo atrás de coisas vãs até quando você não vai se comprometer com a igreja dele até quando até o dia que você ouvir apartai-vos de mim eu não vos conheço até quando será que eu e você não somos cães os animais selvagens os leões que estão ao redor daquela cruz zombando dele escarnecendo dele o Deus verdadeiro o único que salva até quando até quando o nosso jargão será comamos e bebamos que amanhã morreremos até quando até quando Senhor ensina-me a contar os meus dias Salmo 90 verso 12 Davi retrata com acertividade o que Cristo passou naquela cruz verso 19 Pilatos escreveu também um título e colocou sobre a cruz e nele estava escrito Jesus o Nazareno o rei dos judeus acima da cabeça de Jesus irmãos Pilatos fez com que escrevesse um título para que fosse lido com relação a esse título e um título de fato porque no caso de Jesus nenhum crime foi registrado contra ele sua inocência é destacada com esse título e também a dureza de coração desses homens e Pilatos porque por um lado desse título nós temos o sarcasmo de Pilatos zombando de Cristo olha o rei dos judeus todo flagelado e por outro lado ele certamente é o rei dos judeus certamente é verdade para aqueles que creem Jesus o Nazareno o rei dos judeus o rei dos judeus foi crucificado a pedido a pedido dos próprios judeus que todo mundo ficasse sabendo disso rejeitando eles rejeitaram a si mesmos e que a rejeição dessa parte dele significa a reconciliação com o mundo os eleitos de Deus de todas as tribos e nações como Paulo diz em Romanos capítulo 11 a dureza de coração dos judeus justamente fez com que os gentios de todas as tribos e todas as nações pudessem ser aceitas portanto o mundo inteiro deveria ler esse título aqui está o salvador que tem significado internacional e veja amados o verso 20 muitos dos judeus pois leram este título porque o lugar onde Jesus foi crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico latim e grego os irmãos lembram da passagem onde Jesus seca aquela figueira aquela figueira também ela ficava justamente na passagem de entrada em Jerusalém todos os judeus viam aquela árvore e quando Cristo faz aquilo com a árvore e seca ela era um sinal sobre a situação espiritual daquele povo seco sem frutos Cristo é crucificado nesta posição onde todos os judeus passavam e você deve se lembrar que é semana aqui do que? Páscoa Jerusalém está fervilhante todo mundo um espetáculo Jesus está sendo um espetáculo muitos dos judeus leram este título aquele que veio para os seus os seus o rejeitaram capítulo 1 do evangelho de João do 11 ao 13 essa mensagem vem primeiramente aos judeus que leram ouviram e viram pois muitos não creram e você tem um relato completo do evangelho você não tem apenas um título e a pergunta que eu te faço é você crê? você realmente crê? ou você é como esses judeus que veio para os seus e os seus rejeitaram? as pessoas dentro da igreja estão rejeitando a Cristo a situação não mudou poucos são os que leem aquele título leem a sua mensagem e creem verdadeiramente o lugar onde Jesus foi crucificado era próximo da cidade ali havia muitos judeus saindo e entrando da cidade justamente para participar da festa da páscoa esse título foi lido por muitos a páscoa sendo celebrada e o motivo real da celebração fora da cidade sendo morto rejeitado que níveis a que níveis chega a religião vazia onde o propósito e o objeto da fé são removidos do ato de adoração estar aqui amados sem abraçar esta mensagem confiar com a sua vida nesta mensagem é como celebrar a páscoa como esses judeus com Cristo fora da cidade e sendo morto naquela cruz e você rejeitando a hipocrisia da religião é você estar em um ato de adoração com o objeto da sua fé longe sendo escarnecido que você não seja como os judeus que rejeitaram que você se arrependa e a mensagem estava escrita em hebraico latim e grego além do mais mesmo aqueles que tinham vindo de lugares longínquos e tinham esquecido o aramaico mas sabiam ler grego podiam interpretar o título ele foi escrito em aramaico que era a língua falada pelos judeus na palestina e ainda por alguns outros em latim pois era a língua oficial do governo e em grego a língua do comércio e da cultura ou seja para escarnecer tinha nas três línguas a língua que traria entendimento para todos e também para a salvação tinha o completo entendimento do que estava sendo pregado e o evangelho tem sido pregado a todas as tribos em todas as nações em todas as línguas para todos os povos esteja certo disso mas não é por ter o entendimento da mensagem que significa que você crê nela você pode muito bem entender consentir e não crer e não ter uma vida transformada e totalmente entregue e olhar para o seu rei e falar este governa a minha vida eis o filho de Deus que tira o pecado do mundo existe uma grande diferença em entender a mensagem e em viver e abraçar ela uma grande diferença verso 21 diziam então a Pilatos os principais sacerdotes dos judeus não escrevo o rei dos judeus mas que ele disse sou o rei dos judeus amados foi o próprio Deus que em sua providência maravilhosa dirigiu a mão de Pilatos isso de maneira nenhuma torna a Deus responsável pelos motivos de Pilatos mas nem significa que Deus interpretou o título da mesma forma que o governador contudo as palavras em si eram verdadeiras elas eram verdadeiras no sentido de que o rei dos judeus é crucificado a fim de poder ser rei de um reino espiritual que não reconhece distinções nacionais raciais um reino no qual os judeus de língua aramaica os romanos os gregos todos os eleitos de todas as tribos são seus cidadãos são seus súditos são aceitos nele e aqueles líderes fervendo em raiva vejam amados como o ódio a mensagem não cessa mesmo quando já está lá sendo crucificado eles ainda se preocupam com a mensagem eles não queriam a morte agora a inveja é tanta que o que incomoda é a mensagem escrita naquela cruz para os principais sacerdotes esse título é um insulto e com toda a probabilidade essa foi a intenção de Pilatos esses designatários judeus entram em contato com o governador com o pedido não escreva o rei dos judeus para esses sacerdotes amados a ideia que o rei dos judeus a esperança de Israel estava sendo crucificado era algo difícil de engolir e se tornou ainda mais amargo quando refletiram sobre o fato de que a maldição tinha sido pronunciada sobre ele a pedido deles isso não pode ser a todo custo Pilatos tem de trocar o título para designar crime que Jesus cometera então ele não cometer o crime de dizer que era o rei dos judeus existe aqui um grande paradoxo que está acontecendo que toda a situação que esses saduceus que os escribas que os fariseus arquitetaram se voltou contra eles por quê? porque eles esperavam por um Messias eles aguardavam segundo as promessas messiânicas e ao colocar aquele título sobre Jesus Pilatos está escarnecendo agora deles e eles ficam transtornados não tire essa mensagem escreva ele diz a religião hipócrita ela cria meios para se autodefender você vai criar argumentos você vai criar justificativas para encobertar a sua hipocrisia da sua falta de fé o hipócrita como Judas ele cria vários meios para ficar ali na adoração mas ao mesmo tempo não ser descoberto mas Cristo como está ocorrendo aqui desmascara os hipócritas não tem para onde fugir você pode passar uma vida inteira professando a Cristo de forma nominal apenas mas dele você não escapa o rei dos judeus conhece os seus ele conhece as suas ovelhas e as chama pelo nome e elas ouvem e respondem mas que ele disse sou o rei dos judeus eles se sentem feridos censurados e no verso 22 vem a resposta de Pilatos o que escrevi escrevi Pilatos agora não tem mais nenhuma coisa contra ele não poderiam colocar a situação de Cristo como como artimanha para acusá-lo contra Tibério e César Cristo já está lá crucificado então ele não acata que mais aos judeus o que escrevi escrevi como se ele estivesse dizendo agora o problema é de vocês ainda transbordando de raiva por causa da grande derrota que sofrera ele consegue pelo menos uma pequena vitória aqui Pilatos curta e incisiva é sua resposta que escrevi escrevi fica como está e é como se estivesse ouvindo a voz de Deus confirmando esta sentença sucinta ele também estava dizendo que escrevi escrevi está consumado o plano redentivo está sendo concluído para minha alegria e a alegria dos meus irmãos a firme resolução de Pilatos deve ser atribuída a provisão divina a providência divina pois não pode haver dúvida de que tentam de várias maneiras alterar sua resolução saibamos pois que ela foi mantida pela mão divina de modo a permanecer inamovível Pilatos não cedeu as solicitações dos sacerdotes e não permitiu corromper-se por elas Deus porém testificou por meio de seus lábios a firmeza e a estabilidade do reino do seu filho é como se estivesse aqui acontecendo o que ele é ele é ele é o reino dos judeus o seu reino é dele ele governa e se no escrito de Pilatos o reino de Cristo veio a ser conhecido como sendo sólido que não podia ser abalado por todos os ataques conjuntos dos inimigos que valor devemos juntar aos testemunhos dos profetas cujas línguas as mãos de Deus consagrou eles ao seu serviço o exemplo de Pilatos nos lembra também que é nosso dever permanecer inabaláveis na defesa da verdade por mais que Pilatos esteja fazendo por outras motivações mas isso acaba sendo um ensino para nós um pagão que se recusa a retratar-se de algo que justa e oportunamente escreveu concernente a Cristo o que dirá de nós ainda que não entendesse nem considerasse o que estava escrevendo quão grande pois será nossa desonra ser terrificados por ameaças ou perigos nos esquivarmos da profissão da sua doutrina a qual Deus já selou em nossos corações por meio do seu santo espírito o que será de nós Pilatos sem alguma intenção para isso pregou o evangelho Pilatos ainda que fosse um homem corrupto em outros aspectos instrumento de satanás não obstante foi uma secreta orientação designado a ser o arauto do evangelho para que publicasse um breve sumário dele em três idiomas portanto em que categoria incluiríamos os que tudo fazem para que o conhecimento dele seja suprimido já que se revelam ainda piores que Pilatos o que dizer de pastores que ocultam a mensagem o que dizer de pessoas que trabalham para omitir o evangelho nem mesmo Pilatos teve essa posição o que escrevi escrevi que nós amados venhamos a abraçar essa mensagem com seriedade com as nossas vidas para que você não corra em vão para que você combate o bom combate guardando a sua fé que as nossas vidas como cristãos sejam sacrifícios vivos sacrifícios aceitáveis a Deus através da fé no Filho templos do Espírito Santo dedicadas boas obras nesta igreja para a glória do nosso Salvador que Deus nos dê essa coragem que Deus nos dê essa firmeza que Deus nos faça viver o cristianismo verdadeiro com base na fé neste que crucificaram Deus abençoe os irmãos no Filho que crucificaram o o o